Esse é ferro rapaziada, só salve rapaz Então rapaziada, vídeo não disse pra vocês mano Como vocês podem ver, vou ensinar um bugzinho muito barato pra vocês Pra fazer o jeito de nascer no pé, tá ligado Eu vi esse bugzinho lá no canal do Sargento Então vou deixar o link do canal dele aqui na descrição E pra vocês que querem fazer esse traje aí Que eu tô usando rapaziada, esse aí ó Eu vou deixar o link também na descrição Ensinei como fazer esse traje no canal Então pra vocês que querem fazer igual Tá aí na descrição Então sem enrolação, bora pro vídeo Pra quem não sabe, no comecinho da DLC mano Que teve aí a DLC nova que chegou no jogo A Rockstar teve um bugzinho, né Que quando você chamava o jato, ele já nascia no teu pé Então você abriu lá o menu Ia lá em veículos, tá ligado E o jato já nascia no teu pé Tipo, nasceu do teu lado, tá ligado Era um bugzinho que tava rolando E depois de uns 2, 3 dias eles tiraram E agora veio esse novo bugzinho aí, né Que vocês não precisam fazer nada demais, tá ligado Você consegue fazer sozinho Não é um bagulho difícil, entendeu Igual botar o jato no com Ou botar o jato no teu robite, tá ligado É bem simples mesmo, é muito fácil mesmo de fazer Então, vamos lá Primeiramente, vocês vão ter que ter o que? Vocês vão ter que ter o hangar Então vocês vão abrir o celular Vão lá na internet Vão lá em Florico e o Maze Bank E vão comprar um hangar Qualquer um Lembrando, pra quem não tem um hangar Entendeu Então, compra qualquer hangar aí, mano Não importa qual seja No caso eu tenho do aeroporto aí Mas pode ser também o do Ford Zancudo, mano Pode ser qualquer um Tendo um hangar, vocês vão ter que ter o que agora? Vocês vão ter que ter algum veículo, tá ligado Algum aeronave lá no hangar de vocês No meu caso aqui, eu tenho vários lasers lá, tá ligado Eu tenho muito laser lá O meu hangar é lotado Mas vocês podem ter qualquer avião, helicóptero, mano Qualquer aeronave mesmo que tá dentro do hangar Vocês conseguem fazer ele nascer no teu pé, tá ligado Então, se quiser chamar um helicóptero lá Pode chamar um helicóptero, entendeu, rapaziada Então, tendo o hangar E também tendo o aeronave lá, tá ligado Dentro do hangar Vocês vão ter que ter o que? Vocês também vão ter que ter o escritório, tá ligado Então, vão abrir o celular aí Vão lá na internet de novo Vão lá em Dynastate Vai lá em Dynastate Executive E vão ter que comprar aí algum escritório Pra que vocês vão ter que ter esse escritório? Pra chamar o seguro-servia, tá ligado Pra vocês entrarem no seguro-servia Então, pra ter o seguro-servia Vocês vão ter que ter o escritório, entendeu? Então, vamos lá No caso aí, tendo o hangar A aeronave dentro do hangar E o escritório Vocês vão ter que fazer o que agora? Vocês vão ter que abrir o menu E vão ter que entrar no seguro-servia Então, vai lá Abre o menu Seguro-servia Vai lá em Registrar-se como chefe Registrou como chefe Vai ter que fazer o que agora, rapaziada? Vocês vão ter que ir lá em Veículos Vão chamar o jato Ou o helicóptero que vocês querem Que nasce no pé de vocês, tá ligado? Então, no meu caso Eu vou chamar o Laser Então, vocês vão chamar Quando vocês clicarem em chamar o Laser Ou o avião que vocês querem chamar O menu vai fechar, tá ligado? Então, botei pra chamar O menu fechou Eu vou abrir o menu de novo Vou lá em Chefe de seguro-servia Veículos de chefe E vou chamar o Buzzard, tá ligado? No caso aí Se vocês não tiverem o Buzzard comprado Vocês podem pagar os 25 mil Pra ele nascer do lado, tá ligado? Mas se vocês já tiverem ele comprado É só clicar aí Que ele vem de graça, tá ligado? Então, como eu falei Agora eu vou fazer na prática, né? Eu tava só mostrando aqui Agora eu vou fazer na prática Então, vamos lá Abre o menu Vou lá em Veículos Vou clicar pra chamar o Laser Tá ligado? O menu vai fechar Então, cliquei Menu fechou Eu abro lá Vou lá em Chefe de seguro-servia Veículo de chefe E vou chamar o Buzzard, tá ligado? Não precisa ser rápido, tá ligado? Nem precisa ser tão devagar assim Vai no tempo de vocês, mano Tenta ser o mais rápido possível Mas não precisa ser rápido, entendeu? Então, foi lá Como vocês podem ver O Buzzard nasce primeiro E depois o Laser nasce aí Do teu lado, mano Como vocês podem ver Meu Buzzard tá ali embaixo Tá ligado? E o Laser tá aqui do meu lado, mano Normalmente eles nascem Muito perto um do outro No meu caso O Buzzard nasceu lá embaixo E o Laser nasceu em cima Mas a maioria das vezes, mano Se você não tiver Numa ponte igual eu tava aí Vai nascer o Buzzard Muito perto do Laser E se der errado Vai acontecer o quê? O Laser de vocês Vai nascer Em alguns lugares Específicos Que normalmente eles nascem Então Se tiver perto da praia Ele vai nascer nesse local aí Tá ligado? Vai nascer nesse canto também Ele pode também nascer Nesse canto aí do esgoto Tá ligado? Se vocês estiverem Na cidade Eles também podem nascer Um pouco lá Perto das docas Tá ligado? E se der errado Entendeu, rapaziada? Se der errado O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir lá Explodir o Laser de vocês Ou chamar outro veículo Pelo Motoclube Tá ligado? Então eu pego assim E chamo o exemplo Uma moto Tá ligado? Foi lá Chamei a moto E ela vai nascer do meu lado ali E o Laser vai ser devolvido E vocês vão ter que fazer de novo E tem um porém Com esse método aí Tá ligado? Esse método O que acontece? Ele É um método Muito bom Tá ligado? Mas Ele tem que esperar Cinco minutos Pra chamar de novo Então um exemplo Eu explodir o Laser Devolvi ele Ou alguém me derrubou Eu vou ter um tempo De cinco minutos Pra conseguir chamar de novo Tá ligado? E outra coisa Além disso De chamar Desse tempo de chamar O Buzzard também tem a mesma coisa Então um exemplo Eu chamei o Buzzard Fiz o bugzinho Nasceu o Buzzard e o Laser Explodir meu Buzzard Ele vai demorar uns dois minutos Pra eu conseguir chamar de novo Eu também recomendo Pra vocês fazerem isso Chamar o Laser Tá ligado? Se vocês levantarem com o Laser Vocês destroem o Buzzard E vai Tá ligado? Então Explodir o Laser Cinco minutos Então pra vocês que tem Aí o jato dentro do Kong Ou do Terrorbyte Não tira Continua com o jato lá Tá ligado? Deixa o jato de vocês lá Porque se vocês fizerem esse método Aí e destruírem o jato de vocês Ou devolver Vocês conseguem chamar o do Kong Tá ligado? Então vocês vão conseguir Chamar um em seguida do outro Entendeu rapaziada? Então esse foi o vídeo Pra vocês terem gostado Deixa o like Compartilha o vídeo Com os parceiros Rapaziada Clique em um desses vídeos Aí que tá na tela Pra quem não sabe Meu canal é de trás Tá ligado? Então o que vocês querem fazer Clica em um desses vídeos Aí Então valeu Falou E Fui 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 Fui